Você não pode perder a semana especial de Hacks na Arte Móveis Rústicos. Imperdível! Hacks a partir de 590 reais. E você ainda pode parcelar em até 3 vezes no cartão ou à vista com 10% de desconto. Compre pela loja virtual artemoveisrústicos.com.br. Tudo à pronta entrega ou sob encomenda. Mesas, cadeiras, bancos, armários, cristaleiras e muito mais. Você de toda a região, acesse e compre artemoveisrústicos.com.br. Arte Móveis, Rua Doutor Buarque de Macedo, 35, esquina com a Avenida Barão de Itapura, no Jardim Guanabara, em Campinas. Com um amplo estacionamento, o telefone é o 19-3241-2228. Acesse artemoveisrústicos.com.br.